Cerca de 60% dos pulmões que chegam ao abate, eles apresentam algum tipo de lesão de bronconeumonia. E a cada 1% na superfície afetada desses pulmões, a gente vai ter uma perda de 1.8 gramas no ganho de peso diário dos animais. Olá, a partir de hoje vocês vão acompanhar uma série de vídeos tratando sobre problemas respiratórios na suinocultura. No episódio de hoje, a médica veterinária Cíntia Sartori vai nos falar sobre quais as ferramentas disponíveis para mensurar as perdas no abate. Olá, meu nome é Cíntia Sartori, eu sou médica veterinária, trabalho na CEVA fazendo a parte de serviços veterinários e hoje eu estou aqui para conversar um pouco sobre problemas respiratórios. É o primeiro vídeo de uma série que a gente vai falar sobre problemas respiratórios. E iniciando sobre a questão das ferramentas, que ferramentas a gente tem disponível para mensurar as perdas ao abate. Os problemas respiratórios, eles são uma queixa frequente aí na suinocultura. A forma como a gente tem criado os animais nesse sistema de criação intensivo, muitas vezes com uma densidade inadequada, instalações que proporcionam um acúmulo de gás, poeira, sujeira, né, de dejetos. Eles fizeram com que esses problemas respiratórios acontecessem com uma frequência maior. E esses problemas, eles vão acarretar em grandes prejuízos para a cadeia suinícola, uma vez que a gente vai gastar mais dinheiro com o uso de medicamentos para tratar esses animais doentes. E também a gente vai ter refugagem do lote, onde os animais muitas vezes não conseguem acompanhar o desenvolvimento normal do lote. E perdas que chegam até a nível de abate com condenas de carcaça. E pensando na questão de condenas, cerca de 20% das carcaças que são desviadas no frigorífico, elas são condenadas total ou parcialmente. E dentro das principais causas de condena, a gente vai ter mais uma vez os problemas respiratórios incomodando. E essas condenas, normalmente elas ocorrem em virtude de aderências, de pleurites e pleuro-pneumonia. As pleurites, elas também vão roubar um desempenho sério no campo. A cada 1% na elevação da prevalência de pleurite e pleurisias aí no frigorífico, a gente tem uma perda de cerca de 70 gramas por carcaça. Sem contar na questão da redução da velocidade da linha de abate, onde ela tem que ocorrer muitas vezes mais lenta, para a gente poder dar conta de retirar aqueles pulmões aderidos. Quando a gente fala na parte de pneumonias, de broncopneumonia, cerca de 60% dos pulmões que chegam ao abate, eles apresentam algum tipo de lesão de broncopneumonia. E a cada 1% na superfície afetada desses pulmões, a gente vai ter uma perda de 1,8 gramas no ganho de peso diário dos animais. Então, é muita perda que nós vamos ter aí envolvendo as pleurites e as broncopneumonias. Por isso, é muito interessante a gente tentar traçar soluções para esses problemas. E as monitorias sanitárias, elas são uma ferramenta muito interessante para a gente poder tentar identificar quais agentes estão envolvidos nesses problemas e a gente tentar solucionar esses problemas. Então, os técnicos veterinários, extensionistas, eles precisam manter uma frequência de visitação ao frigorífico, onde atualmente a gente tem algumas ferramentas para facilitar, onde a gente consegue fazer o download gratuito desses aplicativos, como é o caso do CLP. E aí, a gente consegue fazer uma avaliação em tempo real dos lotes. É feito normalmente uma avaliação para a parte de broncopneumonia e outra avaliação para a parte de pleuroopneumonia. E aí, a gente avalia esse pulmão de acordo com os graus de lesão. E no final, o aplicativo, ele gera uma série de informações, uma série de gráficos, onde a gente consegue avaliar a situação daquele lote. Normalmente, costuma-se avaliar cerca de 100 pulmões por lote. E é interessante que a gente tem uma rotina de visitação. Então, não vai ser um lote que ele vai dizer se você tem uma condição sanitária boa ou ruim. E sim, uma sequência de lotes. São vários lotes avaliados que vão nos auxiliar na tomada de decisão. Aí sim, avaliando esse conjunto de dados, com a realidade que a gente tem das nossas granjas e os resultados zootécnicos, e a ocorrência do campo, eu diria, a gente vai conseguir traçar uma linha aí para a resolução desses problemas. identificando os agentes e alterando protocolos sanitários, de vacinação e medicação, para poder minimizar essas perdas. Então, por isso, é muito interessante e muito importante a gente fazer esse uso rotineiro das monitorias de abate para mensurar as perdas que a gente tem e tentar corrigir elas no campo. E aí, gostou deste vídeo? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL